Filhos de uma idosa de 70 anos tiveram que cavar a cova da própria mãe em um cemitério de Itaperuna, no interior do Rio de Janeiro. O enterro já estava marcado, só que quando a família chegou ao local, encontrou espaço cheio de lixo. Os filhos reclamaram, esperaram os coveiros por horas, só que ninguém resolveu o problema. A família então decidiu abrir uma cova e enterrar o corpo da mãe. A Secretaria do Ambiente, responsável pelo cemitério, disse que todas as pessoas envolvidas nesse caso vão ser chamadas para prestar depoimento à Procuradoria do município. É revoltante, né? No momento de dor da família, os filhos ainda serem obrigados a enterrar a própria mãe. A gente não pode admitir que isso continue acontecendo porque não é um caso isolado. Já mostramos situações parecidas em outros cemitérios do Brasil.